Eizinho Simurababirao Tibo Simura Simura Jara se Noem, 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 noem Noem, noem, noem Jara se, com tu mamã no pedicira O nosso Dunga irá te evacuar e te tinhana irá Eu tenho que vermelha a vida. Quando mais nada, eu não vou falar. Eu tenho que entender. Eu sou um homem poder de fazer. Lá minha família é mais bonita. Eu tenho que vergonha. Ah, eu tenho que vergonha. Ah, eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha. Estou confortando a sentimento. Eu tenho que vergonha. Tem que vergonha. Muita gente vem e vai. Eu vou me arremar uma brinca. Eu tenho medo de vergonha. Eu tenho medo de vergonha. Amém Amém